Bahia e Volta Redonda se enfrentam nesta quinta-feira, em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. As equipes entram em campo às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Bahia tenta se reabilitar na temporada, depois de ser derrotado nas duas primeiras rodadas do Brasileirão. O Tricolor foi batido por 2x1 por Bragantino e Botafogo e agora mira a classificação na Copa do Brasil para não ver o clima pesar antes da partida contra o Vasco, pela Série A. O Volta Redonda não entra em campo desde o último encontro com o Bahia e aposta justamente na longa preparação para buscar a classificação. Neste período de 15 dias, o clube anunciou a chegada do atacante Samuel Granada e dos zagueiros Matheus Santos, que podem pintar como novidades. A partida de ida, no Rio de Janeiro, terminou em 2x1 para o Tricolor Baiano. Como não há critério de gols fora de casa, o Bahia joga por um empate para se classificar. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Para ficar com a vaga, o Voltaço precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Escalações prováveis Bahia, técnico, Renato Paiva Há expectativa pela estreia do zagueiro Vitor Hugo, que se recuperou de uma gripe e voltou a treinar com bola nesta semana. No ataque, é esperado o retorno de Biel, recuperado de uma virose. Por outro lado, Renato Paiva não conta com o volante Tassiano e Vinícius Mingotti, que já vestiram outras camisas nesta Copa do Brasil. Provável escalação, Marcos Felipe, Gabriel Xavier, Cano e Vitor Hugo, Jacaré, Acevedo, Iago Felipe, Caule e Matheus Bahia, Biel e Everaldo. Quem está fora, Marcos Vitor e Raul Gustavo por lesão, Tassiano e Vinícius Mingotti, pois já atuaram por outros clubes na Copa do Brasil. Volta Redonda Técnico Rogério Correia A expectativa é de que alguns reforços recém-chegados continuem ganhando espaço, como Gabriel Bahia, Caio Vitor e Marcelo. Na defesa, Marcão desfalca por lesão e a vaga fica em aberto, mas Léo Gobo corre na frente para assumir. Ricardo Senna, que saiu machucado no primeiro jogo, se recupera e deve retomar a titularidade. Samuel Granada deve preencher a lacuna deixada por Lelê, atacante que chamou a atenção do país pelos gols no Carioca e reforçou o Fluminense. Provável escalação, Vinícius Dias, Wellington Silva, Gabriel Bahia, Léo Gobo e Ricardo Senna, Bruno Barra, Dudu e Caio Vitor, Berguinho, Douglas Quilo e Samuel Granada. Arbitragem Árbitro, Sávio Pereira Sampaio Árbitro assistente 1, Daniel Henrique da Silva Andrade Árbitro assistente 2, Leí Souza Silva Árbitro de vídeo, Igor Júnior Benevenuto de Oliveira Estádio Esquadrão, o seu canal do Youtube com as notícias do futebol do Esporte Clube Bahia. Diariamente postando notícias e informações do nosso Esquadrão de Aço. Inscreva-se no nosso canal e fique sabendo de tudo do nosso tricolor. Fora Bahia, porra!